Cara, essa aqui definitivamente tá sendo a melhor sniper. Não tem conversa. Não tem discussão. Ai, ai, ai. Então, né. Como todo belo... Estúdio. Desenvolvedor de COD. O que os caras resolveram fazer dessa vez? Nerfar a sniper. Nerfar a sniper que tá forte. Então, estamos aqui, crianças. Testando a nova, nova car. Ai, carai. A nova, nova car. Que ela foi... Nerfada duas vezes, né. E, manos... Parece que tá de boa. Parece que tá de boa. Eu, pelo menos... Tô jogando normal. Não vi tanta diferença assim, não, véi. Tipo, a cara, querendo ou não, ela já é um pouco rápida, saca? Ah, não, mano. Esse cara tá... Não. Esse cara tá de zoos com a minha face. Achando que vai ser easy assim. O voo de reconhecimento foi concluído. Quem matou o teammate? Quem matou o meu amigo? Tem um cara aqui, ó. Não, obrigado. Hoje não. Ai, vai, teammate. Caralho, você é burro, hein, mano? Porra! Por isso que eu falo. Não dá pra contar com o teammate pra nada, não, véi. Então, manos, o que aconteceu? Resolveram nerf as snipers. Aparentemente, diminuíram o tempo do scope. Não, aumentaram o tempo do scope. Da car. E da M19. Eu joguei um pouco de M19. Caralho, o cara fez clipe em mim duas vezes, véi. Eu joguei um pouco de M19. E o que que acontece? Eu não achei que foi lá a grande diferença, não, véi. A diferença maior mesmo foi na car. Tipo assim, dá pra ver que diminuíram, mas... Ainda dá pra jogar, saca? Esse cara tá de tiração com a minha face, véi. Beleza. Nossa! Ainda bem que eu tava protegido, véi. Pelo escudinho. Aqui não, véi. Aqui não, cansei. Cansei, cansei. Tem fala da puta ali. Nossa senhora! A mira tá como? Deliciosa! Você quer a sala de V2, véi. Mas eu tô conversando aqui, né? Aí dá merda. Você sabe como é que é. Então, mano. Tipo assim... Eu achei bom os caras terem diminuído o sprint all time das armas. Só que eu achei que os caras deixaram as snipers de lado, né, véi? Porque tava balanceado. Eu não acho que tava apelão, não. Do jeito que tava. O foda mesmo é bater de frente agora, de perto, cara. Vai ficar muito impossível. De longe ainda continuamos com a vantagem, né? Vantagem absurda, de longe. Mas de perto, cara... O bicho vai pegar. Vou bater de frente com a sub, mano. Aí o negócio fica esquisito. Nossa, olha... Olha o jeito que esses caras tão jogando, véi. O cara nem... Mano, o cara não solta a mira, véi. Que porra! Mas que porra é essa, mano? Meu Deus! Só vamos, né? Tentar clipar os caras aqui. Ô, meu Deus. Nossa, minha mira tá muito média. Tem que acostumar com esses snipers novos também. Mas, véi, tá dando pra jogar. Tá dando pra jogar. Tá de boa. Provavelmente, a galera vai reclamar tanto que os caras vão mexer ainda. Eles não são loucos de mexer com comunidade sniper. Comunidade sniper, o povo é louco, filho. O povo não é normal, não. Na cabeça. Porra, tava querendo pegar uns clipes aqui nos caras, véi. Oi? Como que... Como que aquela bala não acertou, véi? Não entendi, não. Não entendi. A aeronave de reconhecimento no ar. Vem, vem, vem. A aeronave de contra reconhecimento está pronta. Só vamos, irmão. Tem uns trouxão aqui. Nossa senhora. Errando umas balas dessas fica foda, né, véi? Nossa, esse cara tá... Haha, o cara tava no meu encalço aqui, véi. Perseguição marota. Nossa, viado. Esse triquezinho foi pico agora, hein? Esse triquezinho foi pico. Vamos rushar de novo. Só a mira que tá cagada, né? Mas assim... Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Dá pra jogar. Não quero que vocês desanimem com isso aqui, não. Tanto que só de ver meu gameplay aí, vocês já estão vendo que tá de boa. Só eu que tô um merda mesmo. Mas a sniper em si... Tá sus. Na próxima partida a gente testa a M19. Eu acho que ela tá melhor que essa, cara. Acho que tá melhor que a Kar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Nossa, que susto, mano. Porra. Eu acho engraçado porque todo COD é a mesma coisa, véi. Os caras sempre reclamam. Galera reclama, reclama, reclama. Só que ninguém vê, véi. A dificuldade que é você jogar assim, mano. Não é easy. Não é qualquer um que pega sniper e sai matando. Mata 40 na partida. Os caras falam como... Os caras falam como se fossem as coisas mais simples do mundo, saca? Só que na verdade não é, mano. Aí que é o problema. O problema é que o povo não... Não repara na skill que leva, né, cara? No tempo que demora pra você dominar. Vai fazer o quê? Sempre vai ter chorão. Sempre vai acontecer essas coisas. O jeito é... Bola pra frente. E segue jogando, né, mano? Eu acho que ainda dá pra pegar V2. Ainda dá pra dar quick. Dá pra pegar clip. Não ficou... Igual o começo do Black Ops 1. Nossa, mano. Black Ops 1. No começo, os caras fizeram do jeito que não tinha como dar quick, cara. Era impossível. Esse aqui até que tá susto. Vamos ver o M19 agora como é que tá. Ai, vambora, né, meu amigo. Pensa se eu acerto no escopo desse. Ia só chorar, só. Ó o Triple. Ó o Triple que alinhou, mano. Caralho, véi. Eu sou muito merda. Nossa, Triple alinhadinho ali pra mim, mano. Bom, parece que a M19 tá suça ainda, véi. Eu não entendi se eles mexeram nela mesmo. Pra mim, parece que tá jogando normal, cara. Xe, Maria. Bom ultimate, é nóis. Vai ter ninguém aqui porque virou spawn. Caralho, aqui vai ter galera. Nossa. Que viagem foi essa que eu fiz agora, mano. É, dancei. Caralho. Achei que foi... Não sei. Não sei o que eu achei, não, cara. Parece que eles cagaram foi com a Karr mesmo. Aí eu achei estranho porque, assim... Querendo ou não, ela era pra ser a melhor sniper, saca? Porque... Nossa, tá muito rápido a M19, véi. Na moral, tá rapidona. Tá igual tava antes. Pelo menos é a impressão que eu tenho, véi. Mas é porque, mano... A Karr... Querendo ou não, ela era pra ser a melhor, justamente por ela ser uma arma que você libera dando prestígio, saca? Aí os cara me... Os cara me... Me faz uma atualização dessas que a Karr tá, tipo assim... A Linfield tá melhor que a Karr, mano. Na moral, dá pra jogar mais de Linfield do que de Karr. Caralho, eu sou muito merda. Meu Deus. Vamos lá, vamos tentar continuar aqui porque... Tô começando a fazer cagada aqui nesse negócio. Vai ter uns caras vindo dali. Ou será que eles vão vindo aqui? Podia alinhar de novo o Triple, véi. Mano, que Triple foda que ia ser, cara. Nossa, ia ser muito bom. Porra, tô com medo agora, véi. Tô com medo, vou ruxar. Vou dar a volta nos caras. Cara, essa aqui definitivamente tá sendo a melhor sniper. Não tem conversa. Não tem discussão. Quase que eu... E tem um split quad aqui, mas não deu. Olha isso, mano. Olha a velocidade da mira dessa bagaça. Não é possível que os caras nerfaram. Pelo menos pra mim, não parece nerfado. Só vamos, irmão. Só vai, filhão. E o C, não vai vir, não? Nossa, eu sou muito merda. Olha. 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 Nossa, aí não, corvo. Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Nossa senhora. Autosclip perdido já. Salinha de V2. Aqui é a sala de V2, véi. Só que eu tô correndo que nem um retardado. Caralho, irmão. Vou ter que subir de cá mesmo, hein? Aí não. Aí não. Aí não, mano. Aí não. É, caras. Então, assim... O que eu penso desse patch? M19 tá lindo ainda. Tá suave. De boa na lagoa. Melhor sniper do jogo agora é M19. Vai na fé, mano. Esquece a car. Começa a jogar de Linfield. Linfield com mira quatro vezes. Tá maneiro. Tá muito boa. Inclusive, vou tentar... Nossa, se eu mato esse cara. Mano, dá pra ter matado ele easy. Inclusive, vou tentar pegar um V2 de Linfield. Aí vocês têm que ficar ligados aí, mano. Porque eu não sei se vai sair, não. Que porra é essa que eu tô fazendo? Que porra é essa que eu tô fazendo, velho? Alguém me explica. Alguém me explica. Meu Deus. Meu Deus, cara. Olha, eu tomei bala. Não sei nem da onde. Olha só, mano. Nossa. Agora... Agora... Comecei a vacilar, velho. Comecei a vacilar. Mas, mano, tá aí. Gameplay tá aí pra vocês verem, velho. Tá suave. Dá pra jogar ainda. Não tá tão facinho assim, mas tá susto. Principalmente M19. Cara, eu amo essa arma, velho. Nossa, ela é muito boa. Ela é muito estilo. Ela é muito linda, cara. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Manos, é isso aí. Só queria desabafar um pouquinho com vocês sobre a nova atualização. Eu fiquei revoltado quando eu vi. Mas depois que eu joguei... Eu vi que não é lá essas coisas. A cara cagou mesmo. A cara não tá... Não tá mais boa igual era antes. De jeito nenhum. Ainda bem que eu aproveitei pra jogar muito com ela no começo. Mas, assim... Cara, ainda dá pra dar quick de boa com ela. Dá pra pegar esse trick de boa. Não tá tão esquisito assim, não. Deixem pra mim a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam aí desse... Desse patch. Do meu triplezinho. Olha isso, mano. Suave, velho. Suave. Mano... É isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.